Boa noite, como vão vocês? Vamos continuar o estudo da lei de licitações e contratos. Meu nome é Felipe, se gostar desse vídeo, deixe seu like, subscreva no canal, acompanhe as aulas, pode suportar o canal através de doações, compartilhe e deixe seu like, deixe o joinha para fortalecer. Muito obrigado. Vamos falar da lei de licitações e contratos, as suas definições. No artigo 6º, para os fins desta lei, considera-se obra, toda construção, reforma, fabricação, recuperação, ampliação, realizada por execução direta ou indireta, serviço, toda atividade destinada a obter determinada utilidade e interesse para administração, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locações de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais. Compra, toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. Alienação. Toda transferência de domínio de bens a terceiros. Obras. Serviços e compras de grande vulto, aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 vezes o limite estabelecido na lina C do inciso 1º do artigo 23 desta lei. Seguro garantia. O seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos. Execução direta. A que é feita pelos órgãos e entidades da administração pelos próprios meios. Execução indireta. A que o órgão ou entidade contrata com terceiros sobre qualquer dos seguintes regimes. Empreitada para o preço global, quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total. Empreitada por preço unitário, quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. Tarefa. Quando se ajusta a mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo com ou sem fornecimento de materiais. A empreitada integral, quando se contrata com o empreendimento em sua integralidade. Compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias sob inteira responsabilidade da contratada. Até a sua entrega ao contratante. Em condições de entrada e operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional. E com as características adequadas finalidades para que foi contratado. Projeto básico, conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço ou complexo de obras ou serviços do objeto da licitação. Projeto básico, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares que asseguram a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento. E que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e o prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos. Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza. Soluções técnicas globais localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases da elaboração do projeto executivo e realização das obras em montagem. Identificação dos tipos de serviços executados de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações, que assegurem melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para sua execução. Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para sua execução. Subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. Projeto executivo Conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, já quando com as normas pertinentes à Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Administração pública Administração direta e indireta da União, dos Estados, dos Distritos Federais e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado, sob o controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas. Administração Órgão ou entidade ou unidade administrativa, pela qual a administração pública opera e atua concretamente. Imprensa oficial Veículo oficial de divulgação da administração pública, sendo para a União o Diário Oficial da União e para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, o que for fornecido nas respectivas leis. Contratante Contratante é o órgão ou entidade signatária, o instrumento contratual, e o contratado é a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a administração pública. A comissão A comissão permanente especial, criada pela administração, com função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos, as licitações e o cadastramento de licitantes. Na outra aula nós vamos ver a sessão, que são das obras e serviços. Espero que você goste e acompanhe as aulas. Muito obrigado, deixe seu like, compartilhe e até mais. Obrigado, deixe seu like.